A gente tem até as imagens do carro, do estado que ficou. Ele deslizou na ribanceira. Gente, sério? É. Um acidente, Kátia, que realmente, assim, quando você vê as imagens do carro, você vai ficar muito, extremamente preocupada com a situação toda que aconteceu. Parece que não salvou ninguém? Parece. Olha, olha a imagem do carro. Gente, o carro tá todo destruído na frente, né? Caiu na ribanceira. Ele tava dirigindo, esse ator, conduzindo o veículo. E aí, o que aconteceu? Numa curva, no momento que ele entrou numa curva, ele acabou ali perdendo a direção. Entrou, invadiu o acostamento, e aí caiu, tombou de lado, e o carro foi batendo em árvores. Mas ele tava tão rápido assim? Olha, a velocidade não foi informada, a velocidade que ele tava. Mas acredito que tava dentro do limite ali da pista, acho que realmente ali foi uma falha do veículo. Mas sabe o que acontece? Às vezes, fica uma pista, não molhadona, mas sabe o que é só aquela garoa? Leve, que aquela acaba... O asfalto fica escorregadio. Fica escorregadio. E ele tá pra entrar na novela, não tá? Ele tá pra entrar na novela, tá escalado. Eu tô tendo uma agonia, você viu? Eu tô e o André me olhando. É uma pequena fatalidade, gente, mas tá tudo bem. É, profano. E o ator tá pra entrar na novela, não tá? Tá, entrar na novela das nove, um papel bom, de destaque, em Pantanal, esse ator. Então, você imagina o susto que todo mundo levou. Foi no domingo do final de semana, ele dirigindo o próprio carro. Tinham mais pessoas com ele. Então, o susto foi grande, porque, assim, ele já gravou algumas cenas, claro, mas nem todas. Mas ele se machucou. E vocês estão falando de quem? Que até agora eu fiquei pensando, quem que vai entrar na novela? É tanta gente? É, na verdade, a gente tá falando do Silvero Pereira. É, o Silvero Pereira. Onde eu tô, né? Ele vai ser o Zaqueu na novela, né? E daí ele levou um susto mesmo, porque ele tava dirigindo o carro, Kátia. Você viu o que tava escrito na camiseta dele? Tem o corpo fechado. Olha. Quer ver? Olha na foto anterior, na camiseta branca. Tem o corpo fechado e... Os caminhos abertos. Os caminhos abertos. Amém, né? Você viu? Amém. E foi exatamente o que aconteceu. Eu parti o olho, falei, gente do céu. E na hora que você viu ali na rede social dele, tinha um comunicado da assessoria de imprensa dele, falando que ele tinha sofrido um acidente. Eu vou confessar que eu tremi um pouco, porque quando... É, ele não veio em primeira mão, assim, falar, depois, ok? Mas eu levei um susto, porque eu falei, se vem um comunicado desse de um acidente... Não, mas olha a foto. Essa foto é logo depois do acidente? Foi, logo depois. Sim, depois. Olha isso. Graças a Deus. Nem esfolou nada? Nada, nada. E aí, se você vê o carro, você vê o comunicado na rede social, você fala, meu pai, o que aconteceu com o Silvero? A tragédia, nada, né? Nasceu de novo, é o corpo fechado. É, esse nasceu de novo. E tem um vídeo, não tem, Rafa? Logo depois desse comunicado, né, que a assessoria de imprensa dele acabou divulgando, aí, contando dessa tragédia, né? Ele foi pras redes sociais, depois de chegar em casa, mais tranquilo, e explicou um pouco de como foi e tudo que ele passou nesse momento. Vamos ver? Ah, vamos, claro. Oi, gente. Então, agora que eu já estou em casa, tô aqui deitado na minha cama, no meu quarto, e que a minha assessoria já postou a nota explicando tudo direitinho, tô vindo aqui nos stories. É, pra todo mundo que tá me procurando, que tá querendo mandar mensagem, eu não tô conseguindo responder todo mundo, né, pra dizer que eu tô bem. Tá tudo certo, tá tudo ótimo, tá? Graças a Deus, é, foi um grande susto, mas, a segurança do carro garantiu que eu e os meus colegas não tivéssemos nem um ferimento, nem leve, nem grave, absolutamente nada. Estávamos de cinto de segurança, graças ao cinto de segurança, então nunca deixem de usar o cinto de segurança. Foi graças ao cinto de segurança que, de fato, a gente conseguiu sair ileso dessa situação, mas agradecer também ao pró-cidadania de Piquet Carneiro, que prestou todos os serviços possíveis à comunidade, que levou bolachinha, café. Porque a comunidade onde aconteceu o acidente, né, do distrito, eles ficaram tão preocupados que aí foram lá levar água, cafezinho, bolacha, e ficaram lá o tempo inteiro, querendo saber se tinha acontecido alguma coisa, ofereceram alojamento, almoço e tal, porque eu ainda estava um pouco distante da minha cidade. Então foram muito carinhosos, quero agradecer a todo mundo, que foi muito cuidadoso, muito carinhoso, tá? Agradecer a todas as mensagens de carinho, todas as pessoas preocupadas, mas é isso, gente, eu estou ótimo, tá? Eu não dei notícias antes que não tem um desfessorio. Mas vamos falar, gente, ele está ótimo, graças a Deus, porque também fez a parte dele e usou o cinto de segurança. Exatamente. Não vamos esquecer do Rodrigo, né? Rodrigo.